Tudo bem? Como estão? Agradeço aos pais pela colaboração que vocês estão nos ajudando, as crianças, tá tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Eu vou passar a instruçãozinha da tarefinha para a próxima semana. Gente, dá uma olhadinha que gracinha. Nós vamos colorir a fogueira de amarelo e laranja e os gravetos de marrom. Então, colorindo, nós vamos colar em cima de uma carturina que já vai ser dada com o materialzinho lá na escola. Lá já está tudo recortadinho, já deixei, vocês vão colorir. Colou, recorta e monta um quebra-cabeça para vocês brincarem, tá? É muito legal, dá para vocês se divertir bastante. Essa daqui, ó, vamos recortar e montar um gostoso sorvete. Vocês vão colorir o sorvete, olha que lindo. E depois, vocês vão colar numa folha, né? A casquinha e a bolinha em cima. É recortar e colar, é recorte e colagem. É uma atividade também muito gostosa. Essa outra é da letrinha I. I do quê? De índio, de igreja, de ioiô, né? De ima, de isca. Então, aqui pede, sabe aquela casquinha que sai do lápis quando a gente aponta? Vocês vão decorar a letrinha aí todinha de casquinha de lápis, tá? Vai ficar uma arte bem bonita, diferenciada das outras só de papéis. É com aqueles restinhos que apontam o lápis, tá? Os gravetinhos do lápis. Essa outra aqui é uma atividade também legal. Vocês aprenderam o número três. Aqui tem o número três. Então, vocês vão mandar a mamãe numa revista, por exemplo, recortar três bolinhas. Cola aqui. Três copinhos, cola aqui. Três brinquedinhos, cola aqui. Então, ó, número três, três objetos. Certo? Não pode colar mais que três. Porque é um, dois, três. É o número três. Então, três objetos, tá bom? Na outra, nós temos uma atividade gostosa. Olha, você vai pegar um barbante comprido. Até aqui assim. Não vai colocar aqui no pescoço, que não pode. O barbante. Vamos pegar macarrãozinho e ir enfiando no barbante até fazer um colarzinho. Manda a mamãe ensinar e vocês amarram. É uma criatividade. Gente, pra desenvolver. Olha, é uma arte. É um trabalho com macarrãozinho. Pode ser macarrãozinho pequeno, quem tem grande. Mas que tenha o furinho no meio pra passar o barbante, tá bom? Por último, a Tia Mônica. Vocês vão lá no site, clica, que eu vou estar contando uma história cantada, muito bonita, tá? É a história do caracol. Vocês vão ver que história muito bonita que é a história do caracol, tá bom? Gente, tudo de bom pra vocês e até a próxima. E logo mais a gente estará junto. Graças a Deus, tudo vai passar. Eu amo vocês. Tchau, gente.